Brasil sem delongou controvérsia Foi na Suécia seu primeiro mundial Lá surgiu o rei da bola Mestre maior dessa escola Que ainda é real Faço chorinho, samba-enredo, samba de parte do alto E acontece uma coisa também Porque lá na Europa, principalmente Eu já tenho 88 apresentações, concertos Então eu canto em espanhol, canto em inglês Joe Cocker, italiano, Giliola Tincuete, Nat King Cole Em ritmo de samba, entende? Então aí o pessoal adora Descasca a madeira Descasca a madeira E vela dá um rupinho Eis aí a magia Contida nas cordas do meu cavaquinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto